A corrida de Santos Reis foi marcada por muita alegria e esforço por parte dos atletas, pois a chuva dificultou mais ainda o percurso. O secretário de Esporte e Lazer, Jorge Eduardo de Brito Raba, falou sobre a alegria em poder ter realizado este evento mediante a tantas dificuldades. Esse é o primeiro evento esportivo que abre o calendário anual de eventos com a corrida tradicional de Santos Reis, que nós resgatamos desde o ano passado, transformando essa corrida em corrida noturna. Ela tem um charme melhor, fica próximo ao corte do bolo, que é realizado a zero hora. E hoje nós escolhemos esse local estrategicamente para não ter problema, como ocorreu nos outros anos, de largar lá do Bonfim, que tem um problema sério lá com o corredor turístico da estrada do contorno. É um transtorno muito grande, então nós resolvemos trazer para o centro de Angra dos Reis, atrás da Praça Zumbi dos Palmares, próxima à Prefeitura de Angra, percorrendo as ruas de Angra dos Reis, um trajeto de 5 quilômetros. Muito satisfeito, deu 696 inscritos, só que 397 participantes, vários municípios vizinhos, Estado de São Paulo, Minas Gerais participando e foi um sucesso. Abrindo o ano, com a Corrida dos Santos Reis, e você entrando no site da Prefeitura, tem todo o calendário anual de eventos esportivos ali. Em comemoração ao aniversário de Angra dos Reis, nós temos vários eventos. Tem o basquete street amanhã de manhã, se a chuva deixar, às 9 horas na quadra do Aterro de São Bento. E dia 18, se eu não me engano, não minto, dia 14, e dia 28 na Praia do Bonfim, tem mais atividades esportivas, com natação, canoagem, futebol, vôlei, stand-up, enfim. Vários eventos que abrem o calendário esportivo de Angra dos Reis. Obrigado à TV Câmara por estar cobrindo esse evento e levando para a população de Angra dos Reis através do Canal 14. Muito obrigado. E o pódio foi definido pelos veteranos Solange Silva, na categoria feminina, e João Paulo, na categoria masculino. Então, estou muito feliz, começando em casa, com o pé direito. É a quarta vez que eu venço essa prova seguida. Algum valor deve ter, mas a gente batalha muito. E é um presente de aniversário para mim, depois de amanhã, meu aniversário. E, cara, é muito gratificante para mim correr em casa, poder vencer mais uma vez. E hoje está uma prova muito forte, tem atletas do estado do Rio inteiro. Então, não é fácil, não. Cada vez fica mais competitivo. Mas a gente está aí, a gente gosta do que faz e, quando a gente gosta, ama o que faz, os resultados vêm. E, assim, esse ano eu tenho muita coisa pela frente. Um dos principais objetivos que eu tenho é o Mundial em Málaga, que vai ser em setembro do Master, que eu sou campeã do Estadual do Rio nos 5 mil, nos 3 mil e no Cross Country. Já disputei prova de velocidade, que é 800 e 1.500, fiquei em segundo lugar. Então, assim, eu tenho tempo para ir para Málaga, no Mundial, e ser uma medalhista. Mas para isso eu preciso de apoio, porque a gente não vive para isso. A gente não pode viver. Eu sou mãe, sou esposa, né? Então, eu tenho meu trabalho. E, assim, é muito complicado, entendeu? Então, eu venho deixar aqui aos empresários de Angra. Quando a gente fala em apoio, eu deixo bem claro que a gente não está querendo salário. Tipo, o cara que tem uma loja de suplementação, a gente precisa de suplementos, a gente precisa de material esportivo, a gente precisa de ajuda com viagens. Olha, se a gente ganha essa corrida é de dever cumprido, né? Treino do ano passado está dentro do prazo, dentro da meta. Para ser sincero, eu não me lembro quantas vezes eu ganhei essa prova. Acho que mais de cinco, seis vezes. Mas todo ano tem um gostinho especial, né? Não é diferente. E a gente vem forte para 2018, aí, com um calendário muito extenso, de maratona, prova longa. E o nosso treinamento é impecável. A gente treina com uma equipe muito boa. Quero agradecer o doutor Henrique, da Pé de Vento, de Petrópolis, e todos os meus amigos de Angra que têm me apoiado nessa minha luta, que não é fácil. Então, esse ano o calendário está aí repleto de corridas? Prova internacional, minha maratona do Rio, maratona do Rio, maratona de São Paulo. É o que a gente prevê para 2018. Este ano, a corrida foi emocionante, pois contou com a participação de um atleta muito especial, o Elton Santos. Ele tem uma deficiência que limita a sua visão a 20%. E pode contar para a gente como foi finalizar a prova com um tempo tão bom? Então, eu já faço essas competições, né? Corridas de rua, assim, até 10 quilômetros. Eu sempre faço pelo estado do Rio, né? E Angra já é a terceira vez aqui dentro da cidade, né? A cidade abriu as portas também para a pessoa com deficiência. E eu estou aí, estou representando o segmento das pessoas com deficiência visual. Tenho 20% só da visão. E a gente ainda não tem uma pessoa para ser guia, né? Então, a gente utiliza o resíduo visual que ainda tem para ir no meio da galera e participar, que eu acho que é o mais importante. Isso, para mim, é muito bom. Porque na hora do sprint final, a gente vê que a visão realmente é só uma limitação, né? E se a gente tiver força de vontade, colocar o nosso potencial em prática, a gente consegue sim, né? Passar aquelas pessoas que, às vezes, utilizam toda a energia, né? Até o meio da prova e a gente usa esse sprint usando mais a experiência para o finalzinho da corrida. Todos nós temos limitações, evidentes ou não. Então, essa é uma forma da gente extravasar, tirar essa limitação, deixar um pouquinho ela de lado e fazer essas competições. Então, eu chamo a galera, pessoas com deficiência visual, os deficientes físicos também, os cadeirantes, para correrem com a gente, participar, que eu acho que é uma grande integração, né? E a verdadeira inclusão. A Prefeitura de Angra está dando essa oportunidade para a gente. Muito bom. Obrigado.